Olá, chegamos para atualizar o seu dia a dia com muitas informações do TJ Regional, edição da tarde, está no ar, trazendo para você. Polícia Rodoviária Federal atua com o grupo especializado na Transamazônica. Conselho Municipal em Marabá denuncia atendimento médico na rede pública, tem até registro de falsos plantões de servidores. Superintendente Regional do Trabalho determina transferência de impressora de carteiras de trabalho para Marabá. Lideranças comunitárias não permitiram a saída do equipamento do prédio. Criminalidade entre jovens no município de Parauapebas e também em municípios vizinhos preocupa autoridades. E ainda, o Independente venceu por 1 a 0 o Bragantino. Vem com a gente, são estes os destaques desta quarta-feira para você, que se liga com a gente aqui no HD da TV Floresta. Quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019. Que grata satisfação poder contar com você aí do outro lado da tela, em casa agora ou no trabalho, acompanhando a mais ampla cobertura em toda a região dos principais fatos que viram notícia aqui no TJ Regional da tarde. Já começando, trazendo informações que vêm direto da Transamazônica. O Paulo Oliveira traz detalhes a respeito de um grupamento especializado da Polícia Rodoviária Federal para combater o crime por lá. Na tela, OVT. As apreensões são resultados do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que intensificou as fiscalizações na região do Xingu. A PRF conta agora com um grupo tático. Um grupo que é separado do serviço ordinário, voltado exclusivamente para determinadas demandas, que para o serviço ordinário é mais complicado fazer, porque eles trabalham muito por reatividade. Se aparecer, faz o serviço. Já no caso dos grupos táticos, não. Eles vão atrás de levantar dados, de trabalhar em cima desse tipo de situação. E a gente estava sentindo falta justamente de um grupo que pudesse sair desse âmbito do rotineiro e a gente poder principalmente trabalhar com eles nas outras localidades. Durante uma operação no município de Anapu, duas motocicletas foram apreendidas. Os condutores foram encaminhados para a delegacia da cidade. Os veículos estavam com características de produto de roubo. Foi uma operação de algumas horas só e já tivemos o sucesso de pegar duas motocicletas com o chassi raspado. Não houve condições de identificar, mas era sim produto de furto roubo. E aí foi feito todo o procedimento, encaminhado à Polícia Civil como deve ser. Do último final de semana para cá, a PRF apreendeu também três caminhões carregados de madeira, cerca de 90 metros cúbicos no total. Um dos caminhões foi apreendido na noite do último sábado, os outros dois na madrugada de segunda-feira. Parte da carga veio do município de Brasil Novo e dentre as irregularidades estão guias florestais falsas e excesso de carga. Depois que a gente jogou no sistema, foi feita a constatação e descobrimos novamente que inclusive estão se utilizando de sites falsos para tentar ludibriar a Polícia Rodoviária Federal, mas a gente já tem conhecimento, já sabe como é que é feito e conseguimos identificar essa situação. Os demais sem a documentação necessária e o outro estava com toda a documentação, mas com informações falsas. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. No balanço divulgado pela PRF no início de fevereiro deste ano, já haviam sido apreendidos 356 quilos de madeira e mais de 15 ocorrências registradas. Agora é hora de falar para você do Eletro Mateus. Sabe por quê? Porque é barato de verdade. Tem o Crede Nosso, que é um crediário facilitado. E ainda, hein? As mais completas sessões em imóveis eletrodomésticos. A cozinha completa, o PC, o notebook, o celular. Eita, que coisa boa. A central de ar. Olha, tudo isso e muito mais para você. Com facilidades incríveis, falei. Eletro Mateus, tudo para fazer você feliz. Você vai ver depois do intervalo. Superintendente Regional do Trabalho determina a transferência de impressora de carteira de trabalho para Marabá. A população organizada por intermédio dos seus líderes comunitários não permitiu que o equipamento saísse do prédio. Alô, alô, gente boa de Itucuruí, de Ibreu Branco e também das imediações aí na zona rural. Pessoal das Ilhas, que também é alcançado pelo nosso sinal. Pessoal também aqui das Crioulas, muita gente boa ao longo da Transcametá. Depois aqui do quilômetro 12, da ponte também, do quilômetro 11, valeu a todas as comunidades pelo carinho da companhia da audiência fiel. Antes de trazer a próxima matéria, vou falar para você que, em matéria de segurança, quando você precisar do plano de combate a incêndio, ou mesmo você, amigo empreendedor, vai ficar conforme o habite-se, a emissão aí do documento que atesta que a sua empresa está conforme as normas regulamentadoras de segurança, sabe que vai precisar também dos extintores e outros itens de segurança. Está aí, parafogo extintores, Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Você, usuário do serviço público, principalmente na área da saúde, sabe das incontáveis dificuldades do SUS em todo o Brasil. Em nossa cidade também existem problemas, é claro, mas nós vamos trazer uma matéria que vem direto do município de Marabá. Lá, o Conselho Municipal de Saúde fez uma denúncia contra mau atendimento e também, inclusive, o registro de falsos plantões de servidores. O Eliton Moreira tem detalhes. A informação dessas denúncias foram parar na Secretaria Municipal de Saúde. A presidente do Conselho, Monalisa Miranda, faz questão de levar ao conhecimento da Secretaria Municipal e, principalmente, para a sociedade marabaense. A nossa equipe de reportagem da TV Correio vai falar agora sobre saúde. Recentemente, muitas foram as reclamações recebidas pela nossa equipe de jornalismo a respeito do atendimento à saúde do município. E um dos órgãos mais importantes e fiscalizadores, sem dúvida, é o Conselho Municipal de Saúde, que está aqui do meu lado, a Monalisa Miranda, que é a presidente do Conselho. E eu gostaria de perguntar, em nome da sociedade marabaense, Monalisa, o que o Conselho tem feito para essa fiscalização? Olha, na nossa última reunião ordinária, que foi agora, no dia 14, deliberamos que ia ser montada uma comissão e essa comissão vai acompanhar essa auditoria que está acontecendo dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Por quê? Porque a gente precisa dar uma resposta para a sociedade. A gente aguardou o prefeito fazer os primeiros questionamentos, que ele veio para dentro da Secretaria, resolveu muita coisa. Então, assim, agora a gente vai acompanhar para a gente saber o que a gente precisa responder para a sociedade. Se aconteceu de fato, de direito, essas fraudes em relação a isso, a gente tem que acompanhar para a gente saber que medidas vão ser tomadas, o que vai ser feito. Inclusive, para a gente também estar dando uma resposta, não somente à sociedade, também estar encaminhando nossos relatórios ao Ministério Público. Agora, Monalisa, é importante a sociedade saber que esse é o papel do Conselho, né? Com certeza, é importantíssimo. Nós não somos omissos a nada que está acontecendo, tá? Infelizmente, a gente também foi pego de surpresa com essas falâncias, com essas divulgações que foram feitas, mas jamais a gente vai cruzar os braços diante disso. Como eu sempre digo, nós não temos o poder investigativo, mas a gente vai sim apurar, vai acompanhar para a gente dar uma resposta à sociedade, uma vez que está se falando de recurso público. E recurso público é responsabilidade do Conselho, porque a gente fiscaliza o recurso público do município. Olha, obrigado ao Elitor Moreira. É claro que em Tucuruí também a gente está passando por uma série de problemas na área da saúde, por conta, inclusive, do fim de determinados contratos de fornecedores de medicamento e outros. A Secretária Municipal de Saúde afirma que muito em breve esses contratos já serão celebrados novamente após o devido processo legal, que são os processos licitatórios. Mas todo servidor que se preza tem que saber que quem é o patrão é o povo. O SUS é nosso, pode melhorar e o Conselho Municipal de Saúde atuante faz com que muitos desses problemas possam ser previstos e evitados. Vamos agora falar para você do Carajás da Sorte. Minha gente, esta semana tem prêmios, como em todas as outras, que vão surpreender você. E o investimento é apenas R$ 10,00. Ou melhor dizendo, são apenas R$ 10,00. Você ajuda o Centro de Recuperação Emaús e ainda concorre a vários prêmios toda semana. Semana passada teve carro, teve moto e muito mais e grana viva. Falei, Carajás da Sorte Emaús, realizando sonhos com você. Ontem houve uma determinação da Superintendência Regional do Trabalho. Determinação essa que veio direto de Belém. Para que uma impressora das Carteiras de Trabalho e Previdência Social, CTPS, fosse transferida para Marabá com o pretexto de que posteriormente ela voltaria. O repórter Paco Martins esteve lá junto com o Israel Batista. Eu também estive e você confere agora. Cerca de 50 pessoas ocuparam o Ministério do Trabalho no final da manhã desta terça-feira em Tucuruí. A impressora, que faz a impressão das Carteiras de Trabalho, iria ser transferida para Marabá. O vereador Nivão Oliveira ressalta que assim que recebeu a informação, usou o plenário para dar a notícia. Logo depois, o prédio foi ocupado. Continuam aqui até o momento dessa gravação para evitar que essa máquina seja levada. Eles alegam o seguinte, da Superintendência de Belém. Nós vamos levar para Marabá e depois nós vamos devolvê-la. Ora, nós sabemos que tem uma série de órgãos sendo fechados em Tucuruí. E que há rumores de que a agência do Ministério do Trabalho também poderia vir a ser fechada. O que nós estamos fazendo aqui como vereadores e estiveram outros além de mim, junto com essas lideranças, é dizer. Nós estamos juntos e vamos evitar que isso aconteça. A diretora do Departamento de Relações Comunitárias também esteve no local, junto com diversos presidentes de bairros. Eles temem que a impressora seja enviada a Marabá e não seja mais devolvida para Tucuruí. O grande medo é a máquina ir e ela não retornar. Então, para isso evitar, nós se unimos. Estamos aqui com vários presidentes, com várias lideranças de bairro. Estamos aqui lutando pelo melhor para o nosso município e em prol da nossa população. De acordo com o responsável pelo Ministério do Trabalho, os atendimentos por aqui deverão permanecer normais. Cerca de 15 pessoas deverão ser atendidas diariamente. Mas se a impressora for mesmo encaminhada a Marabá, não há prazo definido de quantos dias o usuário levará para receber a sua carteira. Com certeza. Até mesmo porque hoje nós temos aí cerca de 110 mil habitantes em Tucuruí. E que com certeza todos podem entrar no mercado de trabalho. Eles necessitam dessa carteira. Carteira esta que hoje está sendo entregue no mesmo dia quando solicitada. E esta máquina nos trará um prejuízo muito grande. Imagina um pai de família ter que se deslocar até Marabá para poder adquirir sua carteira de trabalho. Sendo que muitas das vezes a carteira de trabalho é oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Ele tem que gastar muitas das vezes até o que não tem para chegar até Marabá. Isso é inadmissível que as autoridades tomem as devidas providências. E nós estamos aqui para apoiar. Estamos aqui para lutar. Desde que seja uma luta pacífica. Iremos permanecer aqui no Ministério do Trabalho até que haja uma solução positiva. Por telefone, o superintendente do Ministério do Trabalho participou do programa Tucuruí Agora e disse que a impressora seria levada a Marabá apenas temporariamente. Que isso é uma coisa normal no Ministério do Trabalho. Eu estou precisando dessa máquina em Marabá. Marabá hoje está atendendo mais ou menos uns 15 municípios. Com a impressão da carteira. São municípios que já fazem a emissão da carteira lá e são fabricadas em Marabá. Hoje eu precisei pontualmente, através da empresa que detém o contrato de xerox do Ministério do Trabalho em todas as agências do Pará, que ela retirasse uma máquina de uma agência e colocasse na outra e depois fizéssemos a reposição. Conforme a atualização, tanto de líderes comunitários quanto do diretor da agência do Ministério do Trabalho em Tucuruí, a máquina não foi levada e nem será. Depois do intervalo, traremos informações a respeito da criminalidade nos municípios do interior do Pará. Você acredita que a redução da maioridade penal poderá contribuir para diminuir esse número de criminosos? Alô, alô, gente boa de Tucuruí, Breu Branco, região e também a audiência no YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal, na plataforma de vídeos do YouTube? Ainda não? Então vai lá, Sistema Floresta. Você clica aí no buscador, aparece a nossa página, o nosso perfil. Você vai em inscrever-se e todas as vezes em que houver uma atualização, você será notificado. Porque além de clicar em inscrever-se, você também clica no sininho aí para receber as atualizações. Primeira matéria deste bloco vai direto para o município de Parauapebas. O repórter Adersen Arantes, que inclusive é tucuruense e agora atua no SBT de Parauapebas, do grupo Correio de Comunicação, foi às ruas da cidade para perguntar para a população. Você acredita que a redução da maioridade penal poderá contribuir para a diminuição dos crimes, da violência entre a juventude? Confira o resultado agora. Com medo de mostrar o rosto, esta mãe relata os momentos de dor e desespero que viveu com o filho. Menor de idade, independente químico, que decidiu entrar no mundo do crime. É difícil relembrar tudo, né? Mas no início, quando a gente descobriu, foi identificando que ele estava usando, se envolvendo nas drogas, foi como a gente perdesse, nós perdemos o nosso chão naquele momento. Parece que perdemos tudo. O envolvimento de crianças e adolescentes em crimes em Parauapebas vem aumentando a cada dia. Nas redes sociais, vídeos de facções criminosas recrutando jovens e disputando poder na cidade ter deixado os moradores apreensivos. Vou fazer uma pergunta aqui. Você é do Comando Vermelho, mano? No estado do Pará, o índice de jovens de 12 a 17 anos entrando no mundo do crime cresceu seis vezes em relação a 2017. De acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a população de Parauapebas vive dias de insegurança. Isso é assustador, realmente. Não só aqui em Parauapebas, mas em todas as cidades que a gente conhece, está crescendo assustadoramente. Isso aí é uma questão, eu acho, da minha opinião de base de educação familiar. Primeiramente, eu acredito que é a educação do país. E segundo, é a falta de emprego para o jovem, está muito envolvendo no mundo das drogas. Isso aí vem acabando com a humanidade. E estão querendo aumentar o número da idade para responder judicialmente. Você acha que isso vai ajudar a diminuir o crime? No meu ponto de vista, sim. Porque hoje, uma pessoa com 16 anos de idade já é bem consciente do que ele tem que fazer, o certo ou o errado. E eles usam isso aí, às vezes, até os mais velhos, os adolescentes, para cometer os crimes, né? Porque não é punido. E eu acho que a pessoa de 16 anos já é bem consciente do que pode ou não fazer. Nos dez primeiros dias de 2019, 120 jovens de até 24 anos morreram em todo o Pará. E quatro deles moravam aqui no município de Parauapebas, região sudeste do estado. E todos estavam envolvidos no mundo do crime. O que está acontecendo é que muito adolescente aqui em Parauapebas, por empolgação, ele está se declarando de uma facção ou outra. E a partir daí começa a disputa por poder, a disputa por pontos de tráfico de droga e também a demonstração de força que eles querem ter dentro da facção. As facções criminosas recrutam os jovens aproveitando o fato das leis para os menores de idade serem mais brandas, concedendo a eles alguns benefícios. O poder repentino e o dinheiro fácil acabam iludindo os adolescentes. Segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, os menores de idade só podem ficar privados da liberdade no máximo em três anos ou até completarem em 21. Por conta disso, eles são menos penalizados que os adultos, o que faz com que esses adultos recrutem os menores para o cometimento dos ilícitos. E na maioria das vezes eles até assumem a autoria sozinhos para livrar os maiores de idade, né? E porque sabendo que eles vão ficar pouco tempo privados da liberdade. Para quem viveu de perto o drama e as consequências desse mundo, a esperança de dias melhores jamais tem fim. É difícil para lembrar sem chorar, sem se emocionar, porque dói muito, doeu muito. Doeu muito mesmo. Parece que foi o fim naquele dia quando meu filho caiu naquele lugar. Mas eu nunca desisti. Nunca. Tinha vontade às vezes, mas eu nunca desisti de lutar por ele, porque eu sabia que com o nosso amor, com o nosso apoio de família, a gente ia conseguir tirar ele desse mundo. E até hoje é nesse caminho que nós estamos buscando força para seguir em frente, porque a luta não acabou. A luta continua. O cidadão é o verdadeiro especialista. Não precisa ter doutorado, nem pós-doutorado em segurança pública ou em sociologia, psiquiatria, seja o que for. A gente sabe que se não fosse essa desagregação familiar e também o soterramento de valores que outrora ainda serviam para regular a conduta. E hoje o que a gente vê é libertinagem, tudo fora de controle. Não há mais, eu não estou falando de hierarquia nessa relação de superioridade entre pai e filho, mas isso é um negócio sagrado, é algo que vem remontando desde os primórdios da civilização, dos primórdios da civilização. Então, quando não se há respeito no núcleo familiar, quando não se há a preservação de valores, isso extrapola para a sociedade e o sujeito vai sem limites. Não nos esqueçamos que o que se deixa de fazer hoje pela educação das crianças é o que poderá contribuir significativamente para que daqui a 10 anos muitas delas, infelizmente, se enveredem pelo mundo da criminalidade. Deixa eu falar agora para você de sorriso. Vamos ter razões para sorrir e acreditar. Falar para você da Clínica Pop Dentes. É a maior clínica dentária do estado do Pará. Você já fez o tratamento, o diagnóstico, ainda não? Então, vai lá na Clínica Pop Dentes, faça seu orçamento, aparelhos ortodônticos, próteses e muito mais. Falei, Pop Dentes, sempre uma perto de você. Lauro Sodré, em frente ao Bradesco. E ontem, com a cobertura primorosa do sistema Floresta de Comunicação, aconteceu mais um jogão de bola no Independente com um público considerável e fiel. 1 a 0 foi o placar para o Gala Elétrico. Com gol de William Fazendinha, aos 43 minutos do primeiro tempo, o Independente derrotou o Bragantino pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na última terça-feira no Navegantão, pela quinta rodada do Campeonato Paraense. O triunfo recolocou o Galo Elétrico na segunda posição do grupo A2, com os mesmos 10 pontos do líder, Paysandu, que entra na rodada pressionado. O Papão enfrenta o Águia nesta quarta-feira. Já na quinta, o Paragominas pode voltar para a vice-liderança no duelo frente ao Remo, uma vez que tem 9 pontos. Tapajós 5, São Raimundo 1, completam o grupo. Já o Bragantino, com 6 pontos, na segunda colocação do grupo A1, pode ainda ser ultrapassado na rodada pelo Águia, com 5. O líder é o Remo, com 9 pontos. Castanhal, com 5, é o quarto colocado, seguido pelo São Francisco, com 4. E que venham, então, os próximos confrontos. Mais uma vez, parabéns à cobertura do Sistema Floresta de Comunicação. Encerramos, assim, a edição da tarde do TJ Regional, às 5 horas. Daqui a pouco, temos um encontro marcado com você no programa Fim de Tarde, com prêmios, informação, interatividade e muito mais. E daqui a pouco, também, à noite, tem a edição do TJ. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri